Vamos brincar de bolinha! Olá, galerinha do YouTube! Bom dia! Bom dia, filha! Bom dia! Olha só, pessoal! Hoje vamos fazer uma brincadeira bem legalzinha com bolas, tá? Vamos precisar de bolas coloridas, né, filha? Olha, bolas coloridas, vamos precisar de um balde, tá? Eu coloquei aqui dois macarrão de piscina e coloquei as quatro cores que a Lara vai precisar. Amarelo, verde, azul e vermelho, não é isso, filha? E eu vou pedir a Larinha pra colocar as bolinhas de acordo com as cores no balde, tá certo? Vamos lá, a Larinha já está preparada. Não, filha, essa não, a manhã vai pedir, tá bom? Vamos lá, filha! Mamãe quer que você pegue a bolinha amarela, somente a amarela. Isso, e coloque no balde. Outra bolinha amarela, só bolinha amarela. Pode colocar, filha! Mais bolinhas amarelas. Sim, outra. Isso, caiu! Joga, filha! E mais uma amarela. Coloca! Isso aí, Larinha, cinco bolinhas amarela! Então, Larinha, agora a mamãe quer bolinhas verdes. Bolinhas verdes. Pode colocar, Larinha. Uma, duas, verdes. Mamãe pediu verdes. Isso, Larinha! Saiu! Três, quatro, mais uma bolinha verde, Larinha. São cinco. Só mais uma. Só uma. Joga, Larinha. É isso aí, Larinha! Agora a mamãe vai pedir bolinha azul. Aonde tá a bolinha azul? Tá aqui. Aí é verde, filha. Azul. Isso? Deixa eu ver. Levanta pra mamãe ver. Não, aí é verde, da cor dos seus olhinhos. Bolinha azul. Procura, procura. Larinha, aí é verde, filha. Você já colocou verde. Quero... Não, aí é vermelho. Ó, azulzinha. Ó, azulzinha. Ó, azulzinha. Procura, aí dentro, azulzinha. Cadê a azulzinha? Cadê a azulzinha? Essa? Isso. Essa daí, meu amor. Se levante. Tá. Pode jogar. Mais quatro bolinhas azuis. Olha! Azuis. Azuis. Aí é verde, filha. E cheiro de bolinha? Vamos colocar as azuis? Vamos lá. Pega aí, filha. Cadê a azulz? Vamos lá, Larinha? Joga as azuis. É. Mais. Mais. Cadê? Você só colocou duas até agora. Mais azuis, Larinha. Mais azuis. Cadê? Três? Isso. Três. Mais uma. Mais uma. Quatro. E mais uma. Mais uma. Joga, Larinha. Cinco bolinhas. Agora, filha, a vermelha. A vermelha. A vermelha. Não, aí é amarelo. Mamãe, aquela lá, ó, que tá pertinho do seu pé. A vermelha. Procure a vermelha. Cadê a vermelha aqui dentro? A vermelha. Essa aqui, ó. Onde é que tá aqui? Vermelha. Pega a vermelha. Isso. Joga. Cinco vermelhinhas. Uma. Levanta, mamãe. Mais vermelha, Larinha. Mais. Duas. Mais, Larinha. Mais. Vermelha, Larinha. E azul, Larinha. Vermelha. Solta e azul. Filha, solta e azul. Vermelha. Aí, amarelo, filha. Azul. Ó. Vermelha. Vermelha. Pegue a vermelha. Cadê? Três. Coloque a vermelhinha. Três. Mais duas, Lara. Mais duas vermelhinhas. Cadê? Isso. Jogue. Eu vou jogar. Quatro. Mais uma, Lara. Mais uma? Isso. Vermelha. Vermelha, Lara. Isso. A última. Muito bem, filha. Larinha, você virou. Ah. Muito bem. Parabéns pra você. Encheu o baldinho. Colocou cinco bolinhas de cada cor. vermelha, azul, verde. Então, pessoal, a Larinha, tá? Hoje aprendeu um pouquinho mais das cores, de forma divertida. Tá certo? A gente sempre tá procurando ensinar a Larinha de uma forma brincando, tá? Pra ela assimilar melhor as atividades, tá? Se você gostou, faz aí com seu filho, tá? Só precisa disso, gente. É super simples. Se você gostou, já dá um like aí. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal da Larinha, que estamos sempre fazendo novas brincadeiras. Né, filha? Né. Fala aí com o pessoal, Larinha. Dá um tchauzinho pro pessoal. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Super beijo. Tchau. 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 Tchau.